oi gente tudo bem com vocês aqui é o john luis seu amigo e hoje já começa o vídeo aqui infectando aqui e a gente tá jogando aqui peter city e já tô começando aqui e já fui atacado por mim infectado e me infecte aqui Ah, não consigo pegar a garrafa Ah, agora eu tô infectado Ah, agora eu tô infectado Ah, não consigo pegar qualquer item que mata a sede ou mata a fome Vamos ver se eu consigo achar um player aqui Ah, roubou minha kill Volte aqui, roubou minha kill Morre Mas agora voltei a ser sobrevivente Acordei aqui, agora vamos continuar aqui Bobi Peguei minha picareta pra pegar diamantes aqui Vamos lá Ah, spawnou bem aqui Easy peasy E aí Já volto, gente Já volto Voltei Tinha pausado pra chegar aqui mais perto da cidade Para a gente entrar nela Agora vamos entrar Cidade bem protegida Deixe-nos entrar Mais infectados Mais infectados Ai, que que é isso? Ah, me pegar de retaguarda Isso não vale Não vai se morrer agora Melhor correr Melhor fugir Melhor fugir Melhor fugir Gente Gente, dá like Se inscrevam-se Ative-se na notificação E tchau Fiquem com Deus Tchau, tchau Sigam meus bons Tchau, tchau 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 Tchau